Olá, eu sou Kura Murakami, sejam todos bem-vindos. Vou aproveitar alguns materiais que eu encontrei no lixo para dar uma cara nova para a horta. Esse caixote de madeira, eu tive que colocar essa nova tábua porque a do meio estava partida e não fica muito bonito, não fica aí gira. Então, vou pintar. Eu dei uma lixada, né, com uma lixa de mão mesmo. Vou passar aí uma tinta em todo o material aí na palette também. Essa tinta eu encontrei no lixo também, como aquelas outras tintas que eu pintei as outras palettes. Essa tinta não é muito boa, mas dá para desenrascar. E acho que ficou uma cor aí bem bonita. É um rosa claro. Gosto de reaproveitar os materiais que eu encontro no lixo, porque a horta é praticamente aí feita com materiais reaproveitados e ficaram assim. É tanto a palette, o caixote de madeira e ali aquele vaso de cerâmica também. Vou fazer nesse espaço. No verão apanha muito sol a horta, muito, muito sol mesmo. E infelizmente acaba por queimar aí muitas plantas, né, judia e as plantas. Então, esse espaço aí com as caixas, eu quero ver se tapa um bocadinho aí do sol, né. Quero ver como é que eu faço aí. Essas caixas plásticas aí encontradas no lixo também é de grande utilidade, porque eu usei aí no inverno para fazer a recolha, né, da lenha. E agora vou usar aí para fazer esse espaço aí, a horta, né, o jardim. Então, quero ver como é que eu vou posicionar as caixas. É claro que eu gostaria que esse espaço fosse todo feito aí com caixote de madeira ou com caixas plásticas mesmo, né. Às vezes de mesma cor, mas são caixas que eu encontro no lixo e dá muita utilidade porque dá para usar aí de várias maneiras e para várias coisas aí. Serve para também proteger a horta, né, dos gatos. E agora eu vou aproveitar aí para fazer esse pequeno espaço verde para suculentas, né, e para algumas plantas. E cá está o nosso jardim. É claro que dá para, com o passar do tempo, né, posso colocar mais plantas ou posso variar as plantas. Vai tudo depender aí do sol, de verão. Agora estamos aí com um pézinho na primavera, mas o verão aí vai, acredito eu, que vai ser muito quente, né, se for como ano passado. Infelizmente aí tive um bocado de prejuízo aí com os morangos, né, na horta vertical. Então, essas latas são latas que eu pintei. Eram latas que iam para o lixo, né, e cá também temos aí umas latas. Aquela lata verde eu ganhei, né, estou a usar aí da minha sogra. Esse tacho que eu pintei também a minha sogra ofereceu. É o tacho que ela ia pôr no lixo. Esse vaso de cerâmica eu também encontrei no lixo, coloquei ali alguns clorofito, os porquinhos, né, o mealeiro. É, aproveito tudo praticamente, é, para poder usar aí na horta. Então, o espaço fica assim, dessa maneira. E as caixas aí servem também para proteger um bocadinho aí do sol, né. Mas com o tempo eu também vou olhar como fica, né, a situação das plantas. Coloquei ali algumas suculentas, os cactos que são mais resistentes, né, ao sol. Mas dependendo do sol aí, do nosso verão, também depende, né. Aí tem plantas que não aguentam. Então, a palette era uma coisa aí que ia para o lixo, o caixote, as caixas, né. Então, tudo pode ser reaproveitado, tudo pode ser transformado, pode-se dar aí uma cara nova para a horta da primavera. Essas pedras eu também pintei. Claro que não é nada assim profissional, né. Mas é uma atividade aí que eu tô a gostar de fazer. Então, esse era o vídeo. Espero que tenham gostado. Até o próximo!